Bom, esse é um nível diferente. Agora que nós começamos, por exemplo, a história sindical, nós começamos de onde nós vamos, de onde é a organização que pertencemos ao fim. Depois nós vamos seguir os princípios sindicales, ideologias sindicales, doutrinas sindicales. Mas como shop steward, como sindicalista, no momento em que nós tomamos uma decisão é a base da qual nós temos, é a fundação da qual nós temos sempre, mas também é a fundação sindical. Então, agora que nós vamos tomar uma decisão, por exemplo, como um profissional, é algo diferente. No momento, nós vamos tomar uma decisão como sindicalista, como que tem uma decisão, tem uma postura, tem um ponto de salida, para não sair de um ponto de salida com outro clope, que é o princípio do sindical. Mas para nós, nós vamos fazer isso, que é o princípio do sindical. Então, agora que nós temos que enfocar, depois disso, nós temos que planejar seguir com dois cursos de cursos, onde nós temos que fazer, por exemplo, lei na laboral, que custa um bom mestre, para que compor, que compor, que compor na pia de trabalho, negociação, como pode negociar com public speaking, como pode pagar papel, como tem que ir para o bom mestre, entre outros, de uma negociação, ou de qualquer respeito, com um donador de trabalho. então, como shopstores, eu tenho uma responsabilidade, para não só defender o bom mestre, para defender o bom mestre, os companheiros também estão, para representar, pois, para o bom mestre, eu tenho que cumprir, e isso é o que nós conseguimos. Nós temos que fazer um grupo, que é um grande do grupo, que é um bom enfoque, para a gente, mas, se necessário, o grupo, um grupo, dos grupos, não seguram que estão dispostos para fazer isso, mas também não precisamos fazer isso aqui para dar um sindicalismo mais forte. O sindicalismo mais forte aqui na Buneiro, na Escócia da Ruba, não estão fazendo esse tipo de curso aqui. Isso é bom para não fazer isso aqui, mas é bom para usar como líder sindical, como sindicalista, como sharp steward, e isso aqui não está absolutamente necessário. Mas agora eu vou dar um exemplo para que o sindicalismo é um nascimento, eu vou dar algo para o sindicalismo, mas a banda de sentimento é bom, se você tem conhecimento também, eu vou dar uma coisa. Ah, de pequeno, eu vou dar um sindicalismo, quando eu quero vir um doctor, eu tenho 20 anos, eu vou dar um cuchuco para a gente. Eu tenho que seguir uma educação para me dar um conteúdo no que eu quero fazer, e isso é a mesma coisa que eu estou fazendo agora aqui no sindicalismo.